Tô aqui dentro do avião, falando bem baixinho, espero que vocês escutem. Eu vou tentar também depois editar e aumentar o som. Se eu publicar aqui no Instagram, desculpa o som baixo, mas depois no YouTube eu consigo editar e aumentar o som. Tô aqui, tô aqui, tô aqui pra falar da nossa super necessaire de avião. Tchanam. Tem tudo que uma pessoa ayurvédica pode precisar, até um efeito especial. Uh, de tudo, 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 infinito. O que significa é colírio pra limpar os olhos, porque aqui é bem seco, né? E eu fico vendo vídeo, eu sou meio ciné, fula, se deixar eu passo o voo inteiro fazendo, vendo vídeo. A vez que eu fiz isso eu voltei com, tipo, com uma lesão no olho de tanto vídeo que eu fiz. Agora eu arrumo outras atividades, entre um vídeo e outro. O segundo aqui é anuitala. O anuitala eu passo no nariz, não posso passar muito porque é ar-condicionado, né? Então eu passo uma gotinha na pontinha do dedinho, e aí passo aqui dentro do nariz, e passo dentro da orelha também. E aqui atrás também. Ah, vocês viram meu novo microfone? Tá assim, só pra tentar captar o som melhor. O próximo é... Com cumade. Ele é ótimo pro hidratante, eu passo bastante aqui no rosto que eu fico ressecada, fica com uma textura assim. E aí, eu passo, ele esquenta, e também ele tira aquela cara de avião da pessoa, fica com uma corzinha mais saudável. Mas, quando você sair do avião, você tem que lavar com água morna, porque ele é reagente ao sol. Tá? Então é só tomar esse cuidado quando você sair do avião. Vai tomar sol. O cajal, ele hidrata mesmo. Esse aqui eu passo várias vezes durante o voo. Essas coisas aqui, igual esse voo long que a gente tá fazendo aqui agora, né, da Índia pro Brasil, a gente foi até Dubai, e agora tá na pernada Dubai e São Paulo. São 15 horas. Eu passo umas duas vezes. Esse kit de olhos com colírio e tal. Tem batom também. Como eu já estou na pernada indo pra São Paulo, eu já uso um batom coloridinho. Mas, se eu estou indo em direção aos países da Índia, Oriente Médio, eu uso só um hidratante labial. Esse aqui é um que eu comprei em Bali, que é sem cor. Não pega muito bem. Um batom vermelhinho, assim, chama muita atenção. Eu, pelo menos, não gosto de chamar atenção, mas pra quem não tem problema quanto isso, tá tranquilo. Aqui dentro da bolsinha também tem. Vamos lá. lenço umedecido, lenço normal, é sempre bom, raspador de língua, escova de dente e fio dental. E um balm também pra dor. Às vezes, na hora da viagem, em algum lugar, fica meio mais doidinho, dá pra passar. Tem um óleo também, que não tá aqui, pra passar no pé. Porque, às vezes, o pé fica frio de um jeito que ninguém dá conta, né? O lenço umedecido, ele é muito bom, porque, além de, quando você faz cocô, você conseguir limpar o bumbum direitinho. Eu não sei como é o hábito de vocês se limparem, mas, desde quando eu conheci a cultura vestinária, eu aprendi a me limpar com água. Depois que você aprende, você começa a se limpar com água, você nunca mais consegue achar que papel limpa direito. Então, ele é bom pro banheiro, nesse sentido. E também é bom que dá pra você passar debaixo do braço, assim, dá uma sensação de refrescamento, às vezes, na pele também. Dá uma hora de limpeza, hidratação. Eu sempre viajo com ele, assim, no avião. Eu uso lenço. Essa aqui é uma faixa, ela é de lã. Eu tenho ela, sei lá, há quase 20 anos já. Nessa viagem, um amigo meu falou que ela parece um pano de chão, porque ela é de tricô, com a linha bem grossa. Ela tá velha já, não tá mais fofinha. Mas ela continua atuando muito bem na proteção da orelha e do... Aqui, ó, da moleira. A moleira fica aqui protegidinha. Do ventinho, do ar-condicionado. O que mais? E temos ali com uma bolsa térmica, se possível. Levar, né? Pra pôr, assim, às vezes na bacia, às vezes na ponta do pé. É muito bom. A gente tá ali também com uma garrafa térmica, que você pode pôr água quente ou chá. Chá ácido, assim, cai bem. E chá doce, essas coisas. Então, aqui ao meu redor, acho que é isso que temos de Ayurveda. Temos os nossos saquinhos de temperos. Dessa vez estamos com a safétida e orégano. E... Ah, eu sempre trago uma bolsinha. Não tá aqui fácil, mas eu sempre trago uma bolsinha pra guardar as frutas. Porque a gente aqui não é... Na linha nem na de Ayurveda que a gente se orienta, a gente não come fruta com grãos. E é que ele sempre serve a fruta com alguma coisa. E aí, então, eu... Eu guardo a fruta num cantinho. Entre uma refeição ou outra, eu como a frutinha. Então, eu trago, tipo, uma sacolinha. Aqui, ó, calma aí. Atualmente, estamos com essa aqui. Aquelas lancheirinhas, sacolinha térmica. Que estão com as nossas frutinhas aqui guardadas. Uhul! Pra já já a gente comer. E é isso. Desculpa o som baixo. Eu não consigo falar alto. As pessoas ouvirem. Mas eu vou ver se eu consigo melhorar nesse sentido. Nas edições aí. Tchau. Tamo chegando. E aí, como vocês vão ver agora? Legenda por Sônia Ruberti